Música Assista agora mais um programa da VPN TV De onde veio a ideia de plantar o feijão andu? Foi porque eu senti um problema físico E me falaram que o andu podia substituir vários tipos de substância de vitamina Então eu procurei, encontrei e continuei plantando e vem me fazendo bem Graças a Deus eu que era paralítica, arrastava as pernas E depois disso eu me controlei, vem caminhando, um pouco tropa, mas dá para me mover E plantei, continuei, gostei da comida É suficiente para sustentar, né? Quando não tem o outro feijão e a gente está sempre se alimentando com esse E como é o cultivo? Ou seja, em que período ele dá? Quanto tempo depois do plantio? Quatro meses depois que planta, ele começa a safrejar Agora a produção dele é sempre, ele não para, não tem tempo determinado assim Tal tempo, todos os tempos permanecem, vai secando, vai madurecendo e vai florando ao mesmo tempo Mas é irrigado? É irrigado? É, sempre a gente joga água, né? Irrigado Você não comercializa não, somente para o consumo próprio? Só para o consumo É, só para o consumo Mas eu me tirei uma curiosidade, o feijão a duas flor que era medicinal Eu quero provar, tem como? Tem provar, tem cozido já, tem preparado Como é que o preparo dele? É semelhante ao feijão comum? É semelhante, é sim Agora a gente muda um pouco, se quiser fazer ele na farofa, faz Se quiser fazer ele no molho, faz também, no caldo, né? E de onde veio esse feijão? Quem trouxe para cá? Esse feijão, a primeira plantação eu arrumei um pouco na Bahia Mas ele era de um andu muito pintado, ele deixava um gosto mais forte Então eu viajei para São Paulo e lá eu adquiri outra semente Que é mais clara, que é essa daí, que tem menos pintado, né? Porque ele é quase branco, esse aqui Aí o gosto dele é mais assim, parecido a fava O gosto parece com fava, né? Com fava, é E ele serve para alimentação e serve também, ele é medicinal Porque ele torrado, feito café, misturado com a semente do quiabo Ele pode também curar penamonia, asma e vários outros tipos de doença Eu, graças a Deus, já fui curada de câncer, me cuidando aqui Através do feijão andu, especificamente? Ou de outras plantas? Sim, de outras plantas também, tem outras também A sua teve que câncer, a sua teve? Eu estive em estado terminal Infeccionou todo o corpo, contaminou todo o corpo, né? Os médicos me mandaram embora para morrer em casa Desenganou? Desenganou Dizem que em poucos dias, não ia 30 dias Reuni-se a família para me ver E quando chegou em casa, eu exigi comer de tudo que eu tinha no meu sítio E graças a Deus, foi justamente quando houve a cura Graças a Deus, eu me levantei Estou aqui, vai fazer 3 anos no próximo mês E está com a tua história? Não estou tomando medicamento pelos médicos Estou tomando medicamento daqui, do meu sítio A casca da jurema preta A casca da brauna O camarão E uma folhinha gorda que tem que chama malva santa Aqui, mas o nome dela é coroma E o feijão andu? E o feijão andu O quiabo E mais a manga, o caju O que aparece aí Mas o andu não falta na panela? Não, o andu é o principal alimento Para fortalecer todo o órgão do corpo São quantos filhos trabalhando com o senhor aqui na propriedade? Com a senhora e com o senhor? São 4 São 4, né? 4 filhos Todos moram aqui com a senhora? Não, moram na cidade, mas trabalham tudo aqui Porque a terra é de nós tudo Todos trabalham junto Eu não posso mais trabalhar Mas do meu salário que eu sou aposentada Eu pago para alguém ir fazendo meus cultivos Mas o andu a senhora colhe? Não, o andu eu colhe Eu venho aqui, é caindo Eu estava colhendo É, estava e parou Porque a gente parou e deixou Que é para poder ficar aí esperando Qual o tempo de colheita, na verdade? Depois de plantio, depois de nascer? Depois de nascer, é 4 meses Aí começa a já ter Já ter as barras, né? É, está bom Ele come verde também ou é só quando está seco? Não, come ele de todo jeito aqui O verde, ele bem maduro Que aí está bem maduro e seco Aqui a gente primeiro cozinha ele Aí depois escorre Está aqui a coadeirinha que eu escorri Aí põe na panela Bota mais um pouquinho de água Corta a verdura ou coentro A cebolinha Aí coloca um pouquinho de manteiga Ou um pouquinho de óleo Aí o sal Aí aferventa ele novamente Quem quer, coloca carne frita Para fazer farofa E quem não quer carne frita Para não acrescentar muito óleo Como eu mesmo faço só no molho Aí fica bom Ele é superior ao feijão de corda Ele tem um gosto Como a fava Está aqui ele ó Na panela O estilo dele aqui E eu acho muito gostoso E graças a Deus me fez bem, né? Porque a gente procurando É que vai encontrando As substâncias que faz bem Para a saúde, para o corpo E a gente pode também passar Para as outras pessoas Porque a vida é bom para todos, né? A gente não queira só para a gente, né? Dividir aquele amor Da sua vida com outras vidas Para que cresça também O conhecimento E saia progredindo aí Com as outras pessoas Está aqui a panela de andu Prontinho No molho esse No caldo, como diz Vamos provar agora, né? Vamos provar Agora, quando tem carne frita Aí faz a farofa Já coloca ele dentro E está pronto, né? Frio de sal Eu também não como sal não Eu peço mal É muito parecido com feijão comum, né? É, é É, é parecido Pode deixar de aliviar Vou provar agora o feijão andu É muito parecido com feijão de arranca, né? É O sabor Muito semelhante mesmo Fica mais gostoso Ela é muito boa Para a pressão também A pimenta de cheiro É uma pimenta especial Para temperar a comida Quem tem pressão baixa Não pode comer muito ela Não, porque Ela é baixa muito A pressão Gostoso, hein? Muito gostoso mesmo Muito gostoso mesmo Obrigado por assistir E aí